Todo mundo sabe que presunto light tem que ser sadia, o mais saboroso, feito só com partes selecionadas de peru. É por isso que o sonho de todo presunto é ser presunto sadia light. Que burro! Moço, esse presunto aí tá querendo me enganar. Ah, liga não, dona. Isso aí é inveja. Obrigada. Presunto. Só o melhor. Só sadia light. Obrigada.